Música Você está acompanhando conosco o antes e depois do nosso projeto para a sala de estar de um apartamento para um casal sênior que quer transformar o imóvel de temporada em moradia. Já vimos alguns detalhes e vamos seguir com o nosso projeto. Para favorecer o decor e dar um certo charme, recuperamos aquele imóvel vitrine de 100 anos do qual já falamos. Achamos que o tom de madeira merecia ser preservado, além das características do imóvel, é claro. Mandamos fazer então uma caixa interna para acomodar a TV e outros equipamentos. Assim a composição original foi preservada. Usamos o MDF cru para não interferir com as linhas da peça. Música Para os objetos de decoração, encontramos entre o acervo da dona da casa algumas peças bem interessantes. Fizemos uma seleção de peças em terracota ou no tom que lembra o laranja, o que criou uma composição bem bacana. Destaque para a árvore da vida, a única peça nova do conjunto adquirida das ceramistas Aidil e Maria Marta. Eu tive a oportunidade de viajar para o México e lá eu tive o contato com artesãos da argila. E eles faziam essa árvore da vida com uma característica muito especial. Adão e Eva, a cobra e a árvore da vida. Então eu trouxe esse subsídio, mas para fazer uma árvore da vida mais completa, com flores, frutos, aves, borboletas. E foi muito interessante porque não modifiquei, mas introduzi uma coisa mais brasileira. Outro cantinho que ficou bem legal é o do aparador de ferro. A ideia original era pintá-lo de amarelo para dar um certo toque de ousadia. Achamos que, no caso, ficaria muito forte no contexto da nova sala e mantivemos a estrutura em preto. Trocamos apenas o tampo de vidro por uma peça preta também, o que ficou muito interessante. A composição com o abajur monocromático em vermelho, os vasos e a aquarela de Elizabeth Ruivo, inspirada nas obras de Kandinsky, que, colocada de frente para a porta de entrada, dão boas-vindas a quem entra na sala. Ternamente Kandinsky. Eu não posso negar meu amor por ele. É evidente. E não sei o que ocorre nesse aspecto. Eu me identifico muito com o trabalho dele. E isso tudo sempre... Por isso que ainda é sempre Kandinsky. É releitura, mas é uma espécie de homenagem. E eu sei que ele continua vivo dessa forma, né? E dentro de mim, muito mais ainda. A luminária do teto, com três pendentes, dois em tom laranja e um em tom vermelho, igual ao do abajur, e o abajur também em vermelho, foram restaurados e remetem a um clima retrô. A instalação ficou por conta da Lustre Center. Para complementar as paredes, temos ainda a tela de Darcy Dante e as fotografias de Raíza Gabriel. No caso das fotos, as torres de uma igreja que tem a ver com os moradores. No corredor, um painel de madeira é a base para destacar peças também de madeira entalhada, no caso, adquiridas do designer Odilon Ribas, que já esteve conosco no quadro em outro momento. Aí está o nosso projeto, com sofá e puf da Efeito Interiores, cortina, almofadas, capa do puf, renovação das cadeiras e tapete, pate, home décor, rodapé em poliestireno, Rita Carrasco, arquitetura, iluminação Lustre Center, objetos e telas, ceramistas, Aidio e Maria Marta, aquarela de Elisabeth Ruivo, fotografias Raíza Gabriela, tela de Darcy Dante e entalhes de madeira por Odilon Ribas. O que podemos dizer é que o casal ficou bem contente com o resultado. Particularmente, nós gostamos também. Agora você de casa acompanha como era e como ficou a nossa sala de estar para um casal sênior que pretende mudar para o litoral. Enjoy it! Aproveite! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sofás a Barca Evolução do conforto com design, qualidade e preço de fábrica Efeito Interiores Avenida Conselheiro Nebias Trezentos e setenta santos Legenda Adriana Zanotto Agora, qualidade E agora? Agora, Dona Ótica Técnica, estética, qualidade e ética Som a Dona Ótica tem Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário Dona Ótica Urbans Looks descolados para homens antenados Urbans Shopping Pátio Iboranga, Santos Galeria do Vinho Baissável Soares Selections A melhor seleção de vinhos artesanais Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis Galeria do Vinho Reto Real Real E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti